Saiu correndo Desesperado Pra fritar um negocinho Que delícia Foi você que colocou aqui? Não Põe lá naquele vão lá que fica bom Mais um pouquinho pra lá Mais um pouquinho Aí, ó Puxa aí pra cá um pouquinho Tá bom, tá bom Aí, pronto Aí ficou ótimo Muito bom, Gabriel Bem pensado Lógico que não foi você Você não pensa Ô, Gabriel Ô, vô Tá frio o óleo ainda Ah, não Tá quente Ô, vô Vô Quer tomar uma cervejinha? Ah, não Não? Tranquilo Põe um de cada vez É muito, aí É grande pra pôr os dois, ó É bom até fazer um de cada vez Ficou apertado, ó Saiu pra fora ali, ó É que enxergou já agora aqui, ó Volta aqui, ó Porque é grande, senão não vai dar certo, não Um pouquinho mais de porco Essa daí é a plosta de peixe Aham Essa daí é a posta de peixe Prosta de peixe Como que é o nome? O quê? O nome? Como que é o nome? O nome? Prosta Prosta É De peixe Prosta de peixe Prosta de peixe Aí, pessoal Agora eu quero ver vocês discutirem com o seu Anésio Tem alguma coisa Ó, pra fritar Vocês não podem fritar no fogo bem alto Ah, não? Queiva por fora E por dentro fica cru Hum Então tem que ficar bastante tempo Isso Aí ele vai ficar Hum Por dentro fritinho Nossa É Aí, deixa aí agora Não precisa pressa, não Daqui uns dois, três dias A gente vai ver como é que vai ficar Ó Eu Ô, filho Ê, tem visita aqui hoje, é? Eita Nossa Olha lá, eles dois ali Os dois Olha os dois bonitinhos ali, ó Parienta, hein? Viu? Um peixinho frito com uma cristalzinha Não é ruim, não Pra comer só peixe com cerveja Só peixe com cerveja E ainda com uma polenta Ó, tá espirrando, hein? E uma polenta ainda Polenta? Com peixe? É Frito? É Não sabia, não? Não, não, não há isso É mesmo? É bom Ó, tá espirrando, tá? Deixa espirrar Sai de perto Dá vontade de abrir Sai daí É Deixa aí Daqui uns dois, três dias Não é volta Uns dois, três dias Não é volta Rapaz, ela não desespirou feia, hein? Ah Aquele vinho lá é gostoso, hein? Aquele vinho lá é gostoso, hein? Vinho é bom Bom, né? Quanto você pagou? Vinte reais É Aquele lugar que foi No mercado Eu sei que é no mercado É mau lugar Eu quero saber No mega supermercados De rincão Ah, aí Ó Eu vou ali mostrar pro pessoal O peixe da vovó O seu é mais Gorduroso, né? No óleo e tal O da avó O da avó é saudável, né? Não sabe? Vou te mostrar o da avó, então Aqui nós temos dois tipos, viu, pessoal? Saudável Como é que é o negócio aí? Fala Fala É, tá, gente Tá, linda Opa Eu escutei de longe Tem que arrumar uma mulher Deixa ele de fora Deixa ele de fora Opa Não vai arrumar uma mulher aí, não Uma velha Opa Olha o da avó aqui Olha o da avó Como é que tá ficando feio Eu ia ficar brava comigo Vovó, vou fuçar aqui E aí, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo o que? Esse é o osso que você queria roer do peixe? Esse aqui não é osso Esse aqui é o espinhaço do meio Pega dois Pega um garfinho pra dar uma Ainda tá branco Ah, volta esse lado pra cá, então Aí, ó Esse é o da avó É o saudável, né, avó? E o do avó Meu Deus do céu Nem se fale É engordurado Engordurado O da avó É o saudável Grelhadinho Quanto tempo você acha que vai, avó? Dez e meia agora? Então Mais uma meia hora, tá bom Ah, então beleza Você vai buscar algum remédio, vó? Esse peixe Ah O cabal já vem ensopado Ensopado? Porque ele não tem espinho É? Então você pira esse coisa aqui Tem mais lá? Tem, tem mais um pouco lá Ah, então os outros vão ser ensopados, hein? E o arroz, deu tempo? Deu, já fiz, já foi a Deus Carne não tem? Carne não tem Eu acho que não é dia de comer carne Você acha? Eu acho Por que você tá fazendo peixe? Tem carne todo dia Vamos ver o vô O vô tá fuçando no dele lá E aí, vô? Como é que tá indo aí? Tá indo bem Já virou, já? Já Deixa aqui Gelado, ó Tem que lavar e colocar no freezer Mas lavar, não é pôr pra tomar banho, não Entendeu? O quê? Tem que lavar o copo e pôr no freezer Aqui, ó Não, 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 não Lavar o sujo O sujo Não o que tá congelado Esse daqui é pra nós tomar, ué Daqui é pra nós tomar, ó Pra deixar a cerveja mais gelada Ó Olha que beleza Pra mim chegou Você chegou? Pode tomar você Aí, ó Não, não, não Enche o seu copo Aí, ó Tá igual, aí Hum Olha lá, pessoal, ó Deixa eu dar um zoomzinho Às vezes, ó Bão, hein Bão, hein E, ó Eu acho que tá congelando, viu Tá congelando Pode diminuir Tá no mínimo aqui, já Pode diminuir mais Que elas tão congelando, ó Nossa, filadeira aí Gela muito Gela muito, viu Ó Ó Um brinde aqui, meu amigão Alô Segunda-feira Brindando com o vovô Comendo peixinho frito Cristalzinha Sintam-se Acolhidos por nós, pessoal Gelado, hein Gelada Onde quer que vocês estejam aí Sintam-se acolhidos, viu Que a gente possa dar esse acolhimento pra vocês Que Deus abençoe Tchau Tchau Tchau